O jogo de um modesto inspirado na galinha dos ovos de ouro. Um homem tinha uma galinha que Juno Bela, por desenfado, tinha fadado. Todos os dias punha um ovo de ouro. Então, o patrão, cheio de ímpia ambição, foi-se à galinha e degolou-a, porque julgava que em si continha um rico tesouro. E por avaro se despojou do rico bambaro que nela tinha. Assim pagou a sua ambição. Quem tudo quer, tudo perde. Nós, para já, só queremos um bom lugar para a equipa de Santarém neste último jogo. E as regras são fáceis. Ao apito árbitro, o concorrente sobre andas começa o seu percurso. Sempre que passa sobre um ninho, coloca um ovo. Há um total de dez ovos. Se cair, deve retomar o percurso. No final, o concorrente tem de agarrar uma minhoca com a boca e voltar ao local de partida, o que vai ser um bocado mais complicado, mas divertido. Classificação. É o maior número de ovos nos ninhos e o menor tempo para chegar à meta. E aqui vão as oito equipas nesta série do jogo número dez, com o tempo limite de três minutos. Espanha, França, Suíça, Tunísia, Checo, Jováquia, Itália, Grã-Bretanha e Portugal. A galinha é o Rui Vagarinho ou o Gal? Não sabemos. Rui, força, vamos lá pôr os ovos em box nesses ninhos. E este jogo está a situações cómicas. E aqui vemos a galinha suíça. Um ovo de ouro. Vá, Rui. Vamos colocar este ovo bem colocado. A Espanha. Imaginem que há aqui oitenta ovos de ouro que vão ser fortes por cada um dos concorrentes das oito equipas. Ainda a galinha suíça. É uma imagem muito bonita esta e com graça. A Espanha aqui é em primeiro plano. E agora temos outra vez o Rui. Este é talvez o jogo mais engraçado desta emissão. E aqui está. E aqui está a minhoca. É para a galinha à compensação. É o forrãozinho de açúcar. E eles vão ter de fazer com a minhoca na boca ou o percurso contrário. Força. Aqui vai o Rui, a caminho da meta. A Espanha teve aqui o acidente de percurso. Caiu das andas. A frente ainda há pôr ovo. E aqui está o Rui, a chegar à meta. A Suíça atrasou-se e continua a cair. Está o seu cheiro. Boa! Caiu das andas no final do percurso e a Tunísia ainda lá está muito no fundo. Aqui vem a Suíça e lá no fundo a Espanha A Espanha que chegou à meta E a Tunísia caiu antes da meta Muito lentamente chega neste momento e acaba o jogo E aqui estão os resultados Agora sim, estamos à espera da classificação geral E aqui temos 11 ovos para Portugal, para a Itália e para a Suíça Depois 10 ovos para a Tunísia, para a França e para a Espanha 7 ovos para a Espanha A vencedora desta terceira emissão Jogos Sem Fronteiras realizada aqui em França Suíça que trouxe uma equipa muito forte que veio de Lacoste O prémio desta emissão vai ser entregue à equipa de Lacoste O Presidente da Câmara de Alphorville E aqui temos de novo o quadro da classificação geral Que confirma o segundo lugar para a Itália Castelfidardo com 67 O terceiro lugar para Santarém com 50